Oiê, bem-vindos! Eu tô aqui jogando o jogo T3 Arena. Eu ganhei recentemente essa campeão, então eu tenho jogado bastante com ela para me testar. Eu ainda fico meio perdida na hora de mirar com ela, mas o pouco que eu vi e o pouco que eu joguei com ela, ela é bem forte, dá para fazer umas jogadas bem legais com ela e tem sido super divertido jogar com ela. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu gosto de um campeão ou quando eu gosto de uma determinada habilidade do campeão, eu jogo bastante com ele e ela é uma das que eu tenho jogado bastante recentemente. Espero que vocês gostem do vídeo, se você joga com ela e tiver alguma sugestão, alguma dica para mim, é só deixar nos comentários. Eu vou amar saber mais. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever, de deixar o like se você puder, compartilhar o vídeo, isso vai me ajudar bastante e também vai ajudar o canal a crescer cada dia mais. Esse é um vídeo bem rapidinho, espero que vocês gostem. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.